Erythrocytes... Não são essas células de sangue rosa? Indefinida, pulsante, afeta os eritrócitos. Tá bom. Não, as radiografia aqui não, né? Não, as fotos. Essa é uma foto da minha mão? Esses lugares parecem muito familiar. A foto da minha mão esquerda. Cripes, esse homem foi espalhado com aquele líquido negro. Quem pegou essa foto deve ter uma cabeça muito legal. Doideira, né? Tem mais papel aqui. As mãos na minha pele estão se mexendo. Eu posso sentir que tem alguém no poço? Eu ouço vozes à noite. Na verdade, eu poderia jurar que estão chamando meu nome. Quem tá tocando aquela música? Olha lá, papo de maluco, hein? Hum... Alterações de sangue? Como... Como as minhas mãos? Apareceram algumas alterações cutâneas em minha mão esquerda hoje, semelhantes a angiomas. E quisermos alérgicos? Cianose? Espero que não. Coloquei algumas amostras no meu sangue para análise. Pedi a foto da mão da esposa do Everhart. Aquele imbecil do Roy explodiu a porta em pedacinhos e foi pelos ares junto com ela. Não se preocupe, doutor, o Sr. Everhart autorizou e é só uma detonação controlada. Ah, um metro mais perto eu não estaria aqui pra contar a história. Aquele lodo negro espirrou em mim e levei a noite toda pra limpá-lo. Ah, eu não entendo o cheiro de equipamentos médicos. Me lembra da minha doença. Eu melhor não toque-lo. Mas, dado o que aconteceu, eles não deveriam ter também. Exatamente. Tem uma escada ali, na real. Vamos só dar uma olhada aqui em volta primeiro. Mas, aparentemente, olha só por isso. Essa escada é uma estrutura de algum tipo. Claro que vai ter coisa ali. Bem, então. Eu vou abaixo. Vamos, Nora. Desce de respirar. Ah, coragemzinha de essa escada aqui também, hein. Tem alguém que se espere? Olá? Tem alguém aqui? Estou me lembrando do Little Night first. Esse olho... Está me chamando? Outro olho. Ah, eu ouço o risco. Eu me sinto desorientada aqui. Ah, que sabor. Eu ouço. Eu... Eu... Eu seria melhor desenho, apenas em caso. O risco... Isso... Isso parou. Eu estava imaginando tudo isso? É bom que veio uma outra conquista. Só por... Só por interagir com isso aqui. A galera deixou um equipamento aqui também, né. O pessoal... Dançando ali. Celebrando uma... Divindade. Deixaram o papel. Deixaram até o papel que a gente lê. Rituais? Outra geralidade? Desseguração esquecida? Não... Polinésia. Ludo negro usado para reproduzir o ritual. Dá uma olhada no panfleto de Turinghast. Reproduzir o ritual. Do... Modificar a invenção de Turinghast. E está aquele... E está esse cópia ali. Mais ou menos o que estava desenhado antes, né. Talvez ele ouviu os riscos também. O risco tem agido de maneira estranha desde que foi salpicado para aquilo no lodo negro. Virou depois de se mudar para o topo do penhasco. Ficou de ouro negro. A gente não está me ligado bonitinho. A gente não está me ligado bonitinho. Graças a Deus não vai funcionar. Isso foi fácil. É. Exatamente. Às vezes é uma coisa fácil de trabalhar. Deixaram um pouco de tempo. É que tem um atalho para... Diferentes áreas. É que não pegou nada demais ali embaixo, né. Essa aqui é a minha preocupação. A gente voltou a coisa? Isso que não era nome. Ah não, não. Acabou que eu não tinha nem visto esses caras, mas... Mas é um atalho sim. A gente talvez deve ter pego algum item para poder... Aí sim... Mexer na... Aqui, né. Deve ter deixado alguma coisa passar. Não faz sentido, hein. Só descer ali e não ter mais nada. Só descer ali e não ter mais nada. Eu achei até que eu tinha prestar atenção dentro, né. Se eu fosse chutar... Deve ter tido por aqui. Olha a pegada aqui, nossa. Aparentemente, não. Acho que não. Tem um defeito em gráfico aqui que ele sonha... Parte da pintura ali, né. Tem um ritual de alguma forma. O que eles estão fazendo com seus olhos? A pintura é aquela que não quer ver, né. Tem um ritual de alguma forma. O que eles estão fazendo com seus olhos? Nossa, ele aqui no chão, né. Eu posso pressar essas tais de estrelas. Será que tem uma ordem nisso aqui? Será que tem uma ordem nisso aqui? Vou apertar qualquer uma. Hum, não. Tem que fazer... Alguma coisa. Qual é a origem dela? Em algum deles estava fluindo um negócio, né. Ah... O que? Ele começa daqui? Necessariamente? Ou... Ah, tá. Mas e aí? Pra onde é que eu quero levar a parada? Pra todos, será? A pedra corta ali? Não. Ok. A pedra corta ali? Hum, não. O que que ele quer, então? Se acenda tudo, talvez, antes de... Pode ser. Será que o enigma é tipo, colorir todo? Do... Ué, o que é esse aqui no acendimento? Porque você só manda um raio por vez, é isso? Então, tipo... É, mas aí é meio... Pra acender todos, não dá, né. Eu acho. É, não. Todos não tem como mesmo não. Talvez o que dê pra fazer, no máximo assim, estourando. Desenzaguear um pouco assim. Ah, travou. Tem um número máximo de coisa aqui. Pode usar. Será que o desenho é a solução de alguma forma? Não. Acho que não, mas... É um fato que tem que resolver isso aqui. Deixa eu ver o... Ah, isso aqui deve ser... Ah, não. Os olhos? Deve ser a marcação pra fazer no... Naquele negócio lá da... Pode usar aquela máquina bizarra. Se desenhar umas bolinhas, ó. Deve ser um... Deve ser seguindo o padrão dos olhos aqui. Aí, será que é só isso? Deve ser. A ver se aqui se resolve depois. E aí, primeiro faz isso aqui do... Mas, será que já anuto todos? Já deve ter, né. Deve ter que acertar isso aqui, né. Deve ter que acertar isso aqui, né. Deve ter que acertar isso aqui, né. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Não... Oito... Não é problema. Traga o novo. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Ah, o oitavo sempre fecha. Talvez o oitavo tenha que ser esse aqui, então. Um... Dois... Dois... Quatro... Cinco... Seis... Ah, tá. Agora eu contei errado, né. Que é oito que tem esse aqui. Um... Um a menos ali, então. Deis... Seis... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Ah, mas não... Basta ser sempre oito, não é essa... Não basta o oitavo, se ele. Não basta o oitavo, se ele. Não basta o oitavo, se ele. Eu vou tentar desenhar esses olhos, né. Na... Na... Na paralida, se precisa ser a solução, e... Então, agora a gente pegou alguma coisa lá embaixo, né. Eu tô achando que é exatamente isso aqui. Vamos ver. E agora a gente tem alguma fiapo de pista aqui, né. Aliás. É uma... É uma... Bola grande, em baixo, no meio, né. Vamos lá. Vamos lá. Vai que a gente usa isso aqui, né. Vou chutar que é... Isso aqui. Cadê? E aí, um pouco pra cima, talvez, né. Agora mais... Mais perto. Não. É, o primeiro desenho... Esse aqui, será que tem que fazer todos os desenhos? Vamos tentar deixar todos juntos, de repente é... Aí no meio é um... O menor é do tamanho do outro. É do tamanho do outro. Aí... Talvez dois pra cima, né. Fazer o menor possível. Aí na direita, no meio... Tem tipo... O maior... Ah, deu certo, hein. Ah, que melhor aí. Boa. Quem diria? Esses poucos vão parecer mais difíceis que o outro, que a gente empapou e... E bastou. Ah, vou botar ali. Uma luneta. Ela funciona. O que? O que na terra... O que está acontecendo? O que? O que? O que foi isso que eu... O que eu vi? O que eram aquelas estrelas? Os correntes. Boa, boa. Um vai e volta. É básico... Mas pelo menos a gente... Descobriu certo, é. Agora Tentar copiar direito o desenho Que a gente pode não conseguir Necessariamente fazer o primeiro Mas acredito que começa no principal aqui Então seria Dele pra cá Aí segue Acho que é esse aqui mesmo Aí daria uma Caidinha pra cá Aí vai um e dois Aí um Dois Aí quebra pra cá E pra cá Boa Essa aqui tava mais óbvia Que era isso pra fazer Mas eles não dessem nada assim Não 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 O que tá acontecendo? Eu... Estou... Estou fechando O que é isso? O que é isso? Onde estou? Estou sonhando de novo? Isso é diferente Não é meu sonho recorrente Eu não posso parar de andar Minas pernas não respondem É, inclusive Eu já estou andando sozinho aqui Só posso olhar Holy Moses, o que... O que é essa creature No horizonte? Espera um momento Eu... Não, não, não Não Ahhhh Eu... Eu não consegui respirar Na água Eu tenho que voltar Eu... Eu tenho que encontrar... O que é isso? O que tipo de creature é isso? Eu preciso Eu tenho que... Eu preciso... Eu tenho que olhar para mais longe Oh, não há tommos Vamos lá. Ah, o que aconteceu? Oh, como consegui chegar a essa conversa? Oh, eu tenho uma pesquisa terrível. Essa pesquisa! Descubra-se e coloque-se tão longe da praça. O que poderia ter acontecido com ele? Mas aqui ninguém deixou fotinho e diário. É isso aí. Meu Deus! O chão foi... Abraçado. Um pouco de roca caçada não poderia ter causado uma gacha desse tamanho Esse lugar me dá as malas É, não duvido, isso é tudo no barco aqui Eu não vejo nenhum traço do ship's crew, nem do seu restante Esse barco é todo Esse barco é um pedido de distração do avião É isso, Harry? Não, apenas uma gravidade Vamos acertar de primeira Não é sorte, um puzzle É, obviamente não, a gente vai ter que achar o que é para fazer Test com o load negro, muda de consistência Levita quando exposto a diferentes frequências de vibração Tudo nessa droga gira tem algo a ver com aquele maldito lodo negro de uma forma ou de outra Até o comportamento irracional do Dr. DeWitt parece estar relacionado à exposição dele com esse líquido horrível Tempo bom, navegação tranquila, até uma corrente submarina sacudir o navio Fazer anos que eu não vi o mar tão agitado O lei imediato jura ter visto uma enorme criatura marinha perto do casco Definitivamente não era uma baleia Até mesmo a equipe do navio que trouxe a expedição Harry para essa ilha, estava com medo disso 74 milímetros Deixamos 6 membros da expedição Everhart na ilha sem nenhum incidente, portaremos para buscá-lo em 3 semanas E se ainda tiver, eu fui buscar até lá Deixamos a ilha depois do almoço em nenhum incidente A área próxima parece boa para a caça de baleia, podemos ter sorte Vou pegar uma bússolazinha emprestada ali, né? Frank é, certamente, um homem responsável 74 milímetros Essa é a mensagem de honrar como ele pediu o Sr. Everhart Vai continuar transmitindo enquanto o navio tiver combustível, Deus aviso Ah, vou parar de repetir isso aí Aparentemente, a expedição de Harry esperou um longo tempo para ser rescuada Eles deram esperança? O que você está procurando no coração da ilha? Achando que essa expedição havia fracassado, pensaram em como voltaríamos para casa Mas então encontrei a escada que me levou àquele enorme órgão de pedra Pode ser outra maneira de chegar ao coração da ilha E virou Lost isso aqui agora Em todo caso, não tem nada que possamos fazer até alguém ouvir nosso pedido de socorro Talvez a legenda seja mais real do que parece Na área de Ponapé existe uma cidade chamada Nan Madol Que inteiramente composta de enormes estruturas de basalto Diz a lenda que a cidade foi construída com pedras flutuantes movidas por magia nele E depois vai ter um puzzle aqui A gente vai ter que achar a solução Provavelmente em uma das várias e várias outras salas que deve ter aqui Vamos ver se a gente olhou tudo A gente olhou tudo? Deve ter olhando Acho que a gente veio Foi Deve ter falado Ou não tem coisa para o outro lado? É, não tem Esse canto aqui é só para acessar O outro lado? É, não tem coisa para acessar É, não tem coisa para acessar É, não tem coisa para acessar Isso não tem coisa para acessar Ah, não tem coisa para acessar Eu vou tentar de novo. Ah, na hora de cerca, talvez. Ok. Agora, o que exatamente eu acertei? Que boa pergunta mesmo. Eu não sei que foi fácil. Ali não, não tem jeito de voltar. O primeiro andar não tinha nada. Agora eu acho que só tivesse a sala. Aparentemente, a expedição de Harry esperou um tempo para ser rescuído. Eles deram a esperança? A senhora Shannon foi acertada. Sua equipe não acreditável. Cinco de nós já sobrevivemos. Mas nós estamos escondidos nesta isla. Por favor, envia ajuda imediatamente. Deixa eu ver aqui. Não, nem tem nenhuma pista no registro. Cara, esse aqui não vai ser tão cedo para fazer. Não acreditável. Cinco de nós já sobrevivemos. Mas nós estamos escondidos nesta isla. Por favor, envia ajuda imediatamente. Ah, como é? Ah, não. Dá para acertar assim então. Eu só tenho que entender qual que... Cinco de nós já sobrevivemos. Mas nós nos ensinamos nesta isla. Se os meus motores nos motores nos entra. O que é isso? A senhora Shannon foi acolhada. A sua cruz. Inacountable. Cinco de nós já sobreviveu. Mas nós estamos acolhados. Por favor, envia ajuda imediatamente. Não, não, não. Todos têm que ficar... No meio, né? A senhora Shannon foi acolhada. É a cruz. Não acolhada. Cinco de nós já sobreviveu. Mas estamos acolhados nesta isla. Por favor, envia ajuda imediatamente. Por favor, envia ajuda imediatamente. É a cruz. Essa é uma chamada de acolhada de Everhart. 74 nautical miles. Estou aqui. A senhora Shannon foi acolhada. É a cruz. Não acolhada. Cinco de nós já sobreviveu. Mas estamos acolhados nesta isla. Por favor, envia ajuda imediatamente. Essa é uma chamada de acolhada de Everhart. 74 nautical miles. Estou aqui. A senhora Shannon foi acolhada. A senhora Shannon foi acolhada. Não acolhada. Cinco de nós já sobreviveu. Mas estamos acolhados nesta isla. Por favor, envia ajuda imediatamente. Estou aqui. Estou mandando uma linha acolhada. Estou juntando uma linha acolhada. A senhora Shannon foi acolhada. 74 nautical miles. Onde é que a gente vai colocar esse número? Qual máquina e qual coisa? Estava pedindo o número ali. É, é frequência de alguma coisa. E a gente ligou. Onde é que vai ter um... Esse aqui só está... O que não é um rádio? Esse aqui só está repetindo. Tem que achar um rádio em algum lugar, né? Será que no primeiro andar lá tinha e eu já esqueci? Não prestei atenção. Deixa eu ver. É como se tivesse outra sala também, na real. Vamos subir aqui. Ligou um negócio. Então... Quem sabe aqui tinha algo. E eu deixei passar. Só que Deus sabe quanto tempo eu estou coberto neste líquido negro. Eu me pergunto o que vai fazer para mim. Mesmo eu me pergunto que qualquer coisa poderia ser pior que a minha doença. Vamos ver. Tem altos aqui, né? Tem altos aqui, né? Não tem altos aqui, né? Lado fora, tem alguma coisa. Não tem altos aqui, né? Não tem altos aqui, né? Tem que ligar de novo? Ou conectar alguma coisa ali? Esse aqui não tem nem para que era hoje, né? Ah... Ah, eu não fui nessa área aqui na real. Parece que eles tomaram itens da estrada. Cheguei no horário dessa área toda, basicamente. Dá ansia de entrar lá, não dá, viu? Então, é, é essa a gravidade? Uhum. Bem, não deveríamos estar ouvindo algo, Frank? Eu tenho assentado e desassentado, duas. Então, deveria ser fixado, Sr. Eberhard. Eu não sei, talvez nunca foi pensado por você. O Brit. Onde você foi esse tempo todo? Oh meu Deus, ela tem um pedaço! Ah! Desculpe! 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 Ah, uma gravidade feliz também. Eu acredito que o Harry já visiu essa exposição quando ele estava procurando respiração para a minha doença. Exposição da teada de New Variport. Cheguei, dois estão. C.D. Ward aqui. Interessante. C.D. Ward aí de novo, com os cultos e rituais. Uma entrevista com o inspetor John Raymond de Grasse. Tem um papelzinho aqui. Oh, meu! C.D. Ward aí de novo, com os cultos e rituais. Uma entrevista com o inspetor John Raymond de Grasse. A gente está em Massachusetts. Família Garner desaparece. Só fazendo em Acre. Agência de notícias. Ward em inglês. Filme fotográfico. Filme fotográfico. Acho que podia dar para abrir essa mão. Uma entrevista com o inspetor. É muito escuro para ver alguma coisa dentro da terra. É preciso encontrar uma maneira para abrir essas luzes. Alguém aqui tinha uma coragem. Um papel de revista. Eu gostei de Chandra Hogarth. Barato comadas detalhes. Nunca ouviu falar desse Erick-San, cara? O que aconteceu nesse barco? Ele está reparando minha caixa de música. Ataca? Que ataca? Tem que arranjar um jeito de acender alguma coisa. Ele levou alguns amulets do outro lado? Ou ele levou mais? Olha, vai ter mais coisa para lá. Um barzinho grande, hein? Não tem mais coisa para olhar, mas deixa eu ver o que tem. Tava que não esquecer tudo no barco. O barco é a menor parte da caramba. Você sempre tinha um bom ouro, Harry. Quando a estudança se estrutura nos últimos dias, os tons calentemente mudam regularmente para as marés. Como alguém pode construir algo assim, fora de pedra? Seção, mastro de basalto, um enorme órgão de pedra. Ondas empurram ar nos tubos esculpidos em pedra. Eita, está cheio das máquinas aqui. Hum, pode ter que ser fechado. Hum, pode ter que ser fechado. Uma das primeiras coisas vai ser... Aquele filho de Witt, bem, alô, Frank. Por sorte foi superficial. Ainda bem que me seguraram, senão eu teria acabado com aquele maluco comum. Um cão raivoso que... Nossa, o que os tubos é? Eu nunca vi Harry tão fico. Ah, tecladinho. Qual tipo de doodad é esse? Vamos olhar. Um teclado, né? Tem números ali em cima. Ah, mas não está funcionando. Não está fazendo musiquinha. Ah, vai ter que ligar... A força ali, primeiro. Quem sabe esses númerozinhos ali... É onde estão eles. Aqueles números que a gente já tem, né? Repedições do Pacífico Sul. Pedra de Megalítica de Basaltos. Hum, esses símbolos são ligados com o Piano Keys. É, mais um puzzlezão pra gente achar depois. Acho que é. Vamos ter botado no Diários. Obviamente, botou. A prioridade mesmo é ligar a energia. Eu quero ver quais são os limites do cenário. Tem uma coisa pra trás também. Tem uma coisa pra trás também. Tem uma coisa pra trás também. Olha a escuridão, né? Isso aqui é só pra... admirar o cenário, né? Dá pra entrar lá. Dá pra cair também. Também. Dá pra cair também. Dá pra continuar subindo. É curioso, mas... É a primeira vez, desde que eu fui enferma, que eu me sinto... útil. Harry está dependendo de mim. E não da outra maneira. Que estrutura estranha. Não parece como um edifício, né? Todo esse esforço pra ver esse desenho... Ela nem anotou, né? É um pouquinho alto só, olha. Deixa lá. Começar a ver as outras rodas... Começar a ver como é que acende esse energia. Tem outra escadaria lá pra frente também, né? Tem outra escadaria lá pra frente também, né? Parece inacessível, por exemplo. Aí... Acho que é mais pra voltar pro acampamento mesmo. Isso aqui. Acho que já viu tudo. Dá uma checada de novo. Mas acho que eu vou ter que voltar aqui, né? Ah... Pode ser para isso, né? Não. Tem outra escadaria lá. Tem outra escadaria lá. Não, tem outra escadaria lá. Tem outra escadaria só. Ele tem 5 membros agora. Essas ferramentas médicas estão abrindo o cabelo. Oh, meu amor! Esse doco era um aluno de certificado. As ferramentas dançaram com minha música. Minha música emigênio, leve, lítio... Tudo está sempre utilizando esse lugar. É um tesouro em chat. Um pedora. É realmente ferro. Eu devia vestir esse chapéuzinho. Um pedaço com as letras. Um pedaço com o EDW. Ele está abrindo com sangue e rosso. Descarte a roupa. Não tem sido fechado há muito tempo. Um pedaço. O doctor foi certamente bem suplido. Com todos os tipos de substâncias. Um pedaço. Estou feliz de que você esteja por seu lado, quem seja. Frank, entendo o que você está dizendo. Mas não podemos deixar o Harry sozinho. Não sei se você deve estar pensando. Só estou interessado em um furo jornalístico, mas... O que você faria se fosse a sua mulher que estivesse doente? Você deixaria morrer? Ficar aqui até o final? Parece que o Frank queria sair. Mas eu não sei se o Harry já leu essa letra. O Sr. Everhart, os servidos correm em grande perigo nessa ilha. Veja o que aconteceu com o Dr. DeWitt. O homem está completamente doido. Acho que devemos sair dessa ilha assim que possível. O Sr. Everhart está decidido. A partir até encontrar aquele órgão. Conta com seu apoio para convencê-lo. Esses dois rapazes parecem se juntar bem. Esses dois rapazes parecem se juntar bem. Frank, T. e Harua cantando enquanto trabalham. Outros nada ele está indo. O Sr. Everhart está indo. Pode tentar seguir o... Acabou, né? Acabou, né? Não, é a secar 30-8? Ou é a outra? Não, é a secar! Não tem uma seguida! Eu estou indo na terra Ah, essa aqui é a gente... Deixa eu dar a vida aqui Não há atalhos Acho que a gente pode, tipo, ver se sai algum cabo do navio Porque a gente ligou um negócio aqui Tipo esse Hum, sem poder Vamos lá Então, deve ter algum cabo Tipo É, tem uma Uma bagunça A gente tem que ligar de novo a parada aí E sair correndo É É O meu cabo estaria Esse mesmo aqui que passa por baixo Ah Deixa eu mexer lá de novo o negócio Porque a gente... Ela falou que a gente ligou um treco quando a gente Quando a gente acertou ali Porque de resto acho que a gente até já resolveu tudo ali em cima Se faltou virar alguma chave, sabe De repente Ó, o cabo está aí Ah, aqui ó Deve ser esse não Foi Foi, foi Voltou a ativar isso E aí deve agora Seguindo o cabo Acender o resto do acampamento Esperamos, né Sim Atrás Ah, boa Isso vai ser mais fácil. Tá, né? Isso aqui tá funcionando agora. Cadê o... Ih, cada... Cada tecla aqui vai... Ah, olha, já tá no 262. Ótimo. Esse aqui é o primeiro, meu amigo. Não. Como é que... Tá ligado? Mas... Ah, e aí? Nossa, anotou um monte de número ali agora. Eita, noia. Tss. 262, 267... Ah, não entendi muito bem porque que tá anotado ali. Deixa eu mexer mais um pouco. Ah, não entendi muito bem porque que tá anotado ali. Deixa eu mexer mais um pouco. Ah, não entendi muito bem porque que tá anotado ali. Deixa eu mexer mais um pouco. Ah, não. Acho que tem. Quer ver? Ah... O... O que seria o dó ali é sempre o... O 262, né? O 262, né? Aí o 349 e aqui não tá. Ah, não. Como é? Ah... Ah... Calma, olha. 3, 4, 9... E o 415... Não é isso? Ah, 262... 3, 4, 9... 415... E... não adianta nada tocar nessa ordem, aparentemente. Deve ter... Mais alguma coisa pra fazer ali. Ou... Vai pra decorar os símbolos e usar esses símbolos depois. Deve ser mais pelo símbolo mesmo. Ah, já. Ok. 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 Eu não sei onde é que tem esses símbolos que a gente mexer, né? Ok. Opa. Ah, vai ter um desenho animado ali. Vai. Ok. É pra medir a... A altura das maré que tá falando. Só de... Descubra o projetor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um monte de máquina funcionando agora que a gente pegou a luz em... A gente pegou a luz em... A gente pegou a luz em um monte de coisa. Deixa eu ver se tem mais luz. Pra ligar pra cá. É. Um... Tchau. Um... Esa aqui pra lá. Um... É um... 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 Estas ferramentas médicas estão mecançando O que é isso? É isso que vai acontecer comigo? Eu tenho um templo e um templo. Por que? Então deveria ser fixado, Sr. Everhart? Eu não sei. Talvez nunca se encontre com o clima. DeWitt? Onde você está este tempo? Esse foto está tomando de distância. O que ele está fazendo? Ele tem uma mão! Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu já tinha visto aquelas fotos. Ah, ligou um teadorzinho. Pelo menos dá para... Como é que não precisa de distância? Deixa eu ver perto da mesa. Depois a gente vai lá para dentro. Caderno. Ah, esse foi o bar. Eu achei que era uma máquina mesmo. Não é meio que saindo para altos nada. Não tem para cá. Ih, vai ter mais coisa ainda para cá. Eu acho que é. Algum tipo de trabalho improvisado. Ah, mas tem muita coisa. Deixa eu ver essa nota aqui. Não sei. Não sei. Essa deve ser a parte mais alta da isla. E aquela forma de diamante de novo. Como impressionante. Você fez o trabalho, Harry. Agora é meu turno. Bom dia, pessoal. Desculpa pelo toque de alvorada essa manhã. Não esperava acordar todos vocês com o som daquele órgão pavoroso. A boa notícia é que o órgão revelou a entrada de um templo. A boa notícia é que o templo está no topo da montanha, então espero que estejam meio dispostos para uma caminhada. Mercadeiras à parte, se o tempo tiver a resposta que eu estou procurando, poderemos finalmente deixar essa maldita ilha e voltar para casa. Obrigado a todos por ficarem comigo. Cheio das máquinas. Aparentemente inúteis, né? Então, essa é a razão por que o navio foi escravagado. Frank, se quisermos entrar no templo, no topo da montanha, teremos que reproduzir os efeitos do órgão de alguma forma. Sei que não estávamos planejando isso, mas temos que construir uma máquina com tudo que pudermos pegar do Lady Shannon. Acha que podemos fazer isso? Foi o jeito, né? Que tipo de máquina você está construindo? Ah, acho que a gente vai achar essa máquina daqui a pouco. Torcha. Parece que ela tem sido usada muito. Não parece ter nada nele. Tá de boa. Harry não é geralmente muito chumbo, mas... Ele realmente parece que gosta de Frank. Frank, ótima ideia. Vamos levar meus materiais que precisamos para o Kumi. Daí montamos um acampamento lá. Só uma coisa. Pode me chamar de Sr. Everheart. Me chamo de Harry, assim como todos os meus amigos. Eu acho que aquele negócio do tecladinho e o que eles fizeram a máquina... Talvez ali para o outro lado a gente ache uma máquina que eles fizeram para abrir... Vai abrir a passagem, a sala quieta, tomada. Ok. Mas aqui a luz já está acesa. Vamos seguir essa fiarada aqui. É raro. É raro. É raro e eu passo para o outro lado. Olha, pessoal. A instalação aí está boa. Ah. Um pedaço da ferramenta. Eu não consigo saber o que está dentro. Ah. Um pedaço da ferramenta. Ah, é raro, não é, tem. Ah, olha. Esse é o nome errado que é um caminante para subir ali dentro. Onde é esse? É... Onde é esse? Quando eu vuelto de casa, eu vou ler a engenharia. Estou interessada em saber como as coisas funcionam desde que eu era criança Mas eu sempre pensava que a tecnologia não era para mim Que nonsense Essa estrutura do mundo certamente não é natural Mas não é humano também Essa porta gigante parece ser um exito Como é que abre? Essa parece ser um exito Então, ela não tem um... Não tem um... Não tem um... Não tem um... Ele está em um... Ele está em um... Então, ele está em um... Não dá para interagir com eles também. Tem que ter instruções para operar esta estrutura bizarra. Isso aqui tem o 3. O que que faz? A resposta disso estava lá no slide que ela poderia ter botado aqui no registro. Esse aqui não importa. Isso aqui não importa, né? Sei lá. A primeira coisa é achar onde fica tudo aqui. Não tem mais coisa aqui para cá. Esses símbolos parecem indicar a altura da luta. Agora é desenhorar. Isso aqui é tudo no slide. Não tem mais coisa aqui. Não tem mais coisa aqui. A gente vai ter tudo aqui. Eu não acho que eu acho que não é isso. Eu não sei para que serve, eu sei que quando a gente acertar deve abrir aquele negócio lá na frente. Esse não está aberto, mas isso aqui, quando a gente conseguir calibrar as coisas lá. É o que vai estar resolvido ali e não vai abrir. Eu acho muito doido eu não ter anotado os slides, será que eu deveria ter olhado para a tela lá? Porque lá é bem em cima. Mas aqui mesmo, eu vou levar a parada de cima ou para baixo, eu vou... Não tem muito o que fazer ele voltar para lá. É aqui mesmo. Provavelmente eu deveria ter clicado na tela no meio dele. Ah, tem outro não é assim. Cada um deles ficou um pouco escondido, mas... Mas não é tão longe assim também. Mas não tem medo, não é tão longe. Quando eu era criança, eu estava acertando o sombra, não escondido. Eu sei que é uma coisa que eu quero ver, estou preocupando. Mas eu tenho medo. Eu espero que eu não escondiçam. Eu estou com medo de escondiçam. Eu acho que eu estou com medo de escondiçam. Eu estou com medo de escondiçam. Eu acho que é tempo para me salvar. não é tão longe imagino que aqui ó, porque aqui não é da altura da maré é esse e aí eu não vai anotar isso aqui no diário se que era potencialmente importante eu acho que esse é o direito ah, anotou? não, ah agora vai anotar obrigado é exatamente é isso que eu queria que tivesse anotado nunca eu saiba o que significa 100% ainda mas ele só passa desenho mas ela já não trouxe o papel aqui, acho que não tinha visto isso aqui o capitão Hodgson me disse que saber que ciclos lunar é útil para a navegação melhor na noite então, Harry provavelmente tomou esse calendário da senhora Shannon e tem que saber qual é o calendário lunar o negócio que tá que você mexe na lua literalmente ali na agora agora não é que a gente vê que dia hoje fora todos os papéis que a gente já achou na na vida aqui ah não, já tá ali no olha, do jeito que tá o papel aqui, tudo que a gente precisa pra resolver o puzzle já já tá a gente já tem aqui é mais voltar pra lá e achar agora a lógica mas era a gente provavelmente não precisa voltar pra lá a gente provavelmente não precisa voltar pra lá então tem o... o primeiro ele... ele não muda, ele vai pra cima ou pra baixo e o que que interessa, ele tá em cima ou embaixo? talvez você copia o desenho do... do teclado e aí por isso aí... eu não sei... tem o desenho da direita ali todos os símbolos... aparecem tanto na linha de cima como na de baixo a gente fala o negócio de afinar também, né a primeira coisa que eu vou tentar é botar todos os símbolos aí que eles estão desenhados no tecladinho do piano ali, ó então esse 1 aqui é... é de baixo que é a primeira nota ali, ó aí é onde é que fica o 2 esse aqui é o... é o 4, vamos chamar de 4, aqui é o pra baixo esse 1 tá aqui... ó, o 2 tá aqui, ó o 2 é em cima o 3 é em cima também, se a gente achar não sei o que nome dá pra fazer ele deixa eu ver, aqui vai ter um 2 esse é o 4, aqui é o 4 também eu só vou apertar esse aqui, depois já vai tudo na posição que aí talvez você já deve ficar afinado, como eu tava falando esse 3 já tinha ido aqui em cima, então aí... é embaixo acho que falta... um só, não desiste se tem aqui outro esses símbolos parecem indicar a altura do tempo ah, entendi, sabe o que ela anotou? ela usou de referência a combinação certa ela olhou qual era a altura da maré e anotou ali, ó e aí pegou o slide de acordo pra... pra anotar o outro e ali deve ser a ordem que você toca as notas depois pode ser, mas acho que a primeira coisa acho que a gente tá afinando agora esse aqui já tá certo aqui em baixo são... obviamente tem 7 ali que tem aqui será que eu esqueci de tocar algum deles ali? devia ser 8 notas, mas enfim como é que essa ultima a gente faz por... por a iluminação esse aqui, esse aqui já foi... aqui... calma aí... esse aqui tá errado agora ah, é... é, esse aqui em cima agora tá certo, será que eu tinha pulado ele? eu vou até presumir que... que fez tudo com ele aí eu vou até presumir que... aí... como é que eu saber qual é a fase da lua baseada no calendário? eu tenho uma que é a lua nova e a lua é... onde tá escrito que dia é hoje? é novembro de 1934 é o que tá escrito ali em cima ok, tem uns dias ali em algum lugar é dito que dia é hoje? ah, bom, é 7 de novembro de 1934, ok se é dia 7, então... já tá na... tá na lua certa aqui já tem isso eu vou tentar apertar o botão aqui aqui ainda não deu certo aqui... ah, essa corrente aqui da... do lodo aqui ele muda quando eu aperto? deixa eu saber... até sei que o 1 provavelmente tá certo é, aqui o 1 é baixo se eu mudar ele aqui ele muda o desenho ali é, muda, ele só vai passar inteiro ali mesmo eu não imagino que o objetivo é encher isso aqui de coisa, né? eu imagino que o objetivo é você deixar ele... ele certo, deve tá faltando na real esse aqui é o 1... 2... eu quero... vou desenho por desenho esse aqui é o 2... tá em cima, tá certo 3, eu acho que era tipo aqui não, cadê o 3? vamos achar o... o 3... vamos achar o 4 aqui... a gente sabe que o 4... não falta achar o 3... não tenho certeza disso ali... nada atrás aqui... não... se a gente não achar todos não... nem adianta também do outro lado ali... começa aqui... não vai ter nada antes da entrada... se a gente esconder atrás da parada... vai ser bem babaca... o 3 tá aqui ó... não era... e aí tá certo... aí o outro que é o 4... a gente viu que tá certo... quanto aquele que é uma seta pra cima... uma pra baixo... vamos ver se... ah... seta pra cima pra baixo... vai pra baixo... tá... já deveria eu acho que tá... certo... eu... seta... é... zavissa... como eu senti a... o outro agora... uma seta pra esquerda... uma seta pra direita... deve ser no outro degrau... né... não... uma seta pra esquerda... mas... uma seta pra direita... não... cadê ele? tá o... uma seta pra esquerda... mas... pra direita... pra direita... talvez seja ele então... que tem que arrumar... esse aqui é o 2... esse que dá certo... ah... dá certo aqui ó... acho que é direita... não... tá pra cima... então já foi todos... já tão... se fosse pra arrumar igual o teclado... agora... eu imagino que tá tudo certo... então... não é essa a resposta aqui não... seria apertar o botão... a lua... é a terra... isso aqui já... já tá... uma loja bem fechando os timos de portos... não... acho que eu tô pensando... errado aqui... não é pra copiar o desenho do teclado... pra cima... se você deixar em cima ele tá aberto... se você deixar embaixo... ele tá fechado... eu acho que tem que deixar aberto... só aquelas três... só o... 262... 349... 415... deve ser isso... agora... eu não sei o que que tá desenhado naquele em cima da direita... ali... não sei o que que ele quer... aquele com a seta pra baixo... de acordo com a fase do mar... mas... isso que eu não entendi... mas... vamos... vamos tentar fazer isso que eu falei então... deixar aberto só o... só o 262... 349... então... aberto aqui... aberto pra cima né... é... deixa pra cima só esses então... então pra cima... esse aqui é o... esse aqui é o 262... tá certo... tá pra cima... e aí o... o 349... é o que tem quatro desenhinhos... e o 415... é a seta pra esquerda e direita... tá... todos os outros... fecha... também olha... pode ver aqui pra lá... esse aqui tem... esse aqui é o quatro né... esse aqui tem quatro negócio... esse aqui é o 349... deixa aberto também... que é... em cima... isso... então... já foi o 262... já foi o 349... e aí... deixa aberto... o 415... que é a seta pra esquerda e direita... e tudo fecha... esse fechou... é só abrir o da seta... pra esquerda e direita... fechado... 39... o 415... vai contando aqui nos comentários... se você já resolveu... o... 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 não mora. mas... isso aqui fecha... é só dar seta pra... pra esquerda e direita... tem... esse... isso aqui deixa aberto também... tem que fechar um outro aqui embaixo... tentar abrir... Acho que... foram todos. Tomara. Ah, deu certo ainda. Ele tá desenhado aqui, ó. O 1 ali... A seta e o com 4. 3, 4, 9... E o... quase na diferença. Ah, não sabe o que... Eu posso ter invertido esse desenho com esse aqui. São meio parecidos. Será que foi isso? Deve ter sido. Qual o desenho exato? 3, 4, 9... É, eu acho que eu troquei esse aqui com esse aqui. É só caprichar. Esse aqui parece um Wafflezinho, né? Vamos chamar de Waffle, né? E o outro é um X de X-Men. Esse aqui eu troquei. X de X-Men é pra tá fechado. Esse aqui é o X, que é pra tá fechado. E aí o outro é o que eu tenho que abrir. Que é o... O verdadeiro 4, que eu não sei qual é. Que é o Waffle. Onde é que tá o Waffle? Não deveria ter decorado onde ele fica cada um, né? Que competência... Tá bom. Esse é o 3... Esse é o X-Men. O que é o Waffle? Esse é o X-Men. O que é o Waffle? É. O que é o Waffle? E o Waffle? O que é o Waffle? É. aí eu não sei. Essa era a minha melhor tentativa, porque agora tá... literalmente tá certo, tá o 415, o 349, o 262, tá na lua certa, né, porque é o 7 de novembro. Eu posso tentar dar uma confirmada aqui, vou botar o blue de novo pra ligar. Alternativamente, pode ser que a combinação certa seja o exato oposto do que eu botei. Ao invés de abrir e fechar, eu podia ter que só fechar os outros e abrir aqueles, né. Vamos fazer essa última tentativa antes de eu ter que olhar a solução na internet. Vamos lá. Eu vou trocar todos eles de lugar, porque tá tudo certo. Então, vai um por um deles. E aí, troca eles de lugar. 100% deles troca, vamos lá. 100% deles troca, vamos lá. 100% deles. 100% deles, tá? Acho que sim. Vamos tentar de novo, então. Eu deixei só os três aí. E aí, senão, não bastou também. Então, a solução deve ter alguma coisa a ver com... Com aquele desenho de cima da direita que eu não... Que eu não entendi ainda. Ah, será que os símbolos significam outra coisa? E aí, por exemplo... Aquela parte de cima da direita, ele quer dizer que normalmente você tem aqueles símbolos. O um, dois, três, o waifo, as setas pra cima e pra baixo, pra esquerda e direita. Nessa fase da maré, os desenhos podem querer dizer o contrário ali, ó. O que passou... Deve ser isso, então, vamos... Última tentativa antes de olhar a solução da internet, eu acho que é isso que quer dizer ali. Então, significa que o antigo, número um, agora é a seta pra cima e pra baixo. Deve ser... Deve ser isso uma camada extra de dificuldade. Então... É, mas aí o... O waifo, então... Aqui... Seria aberto porque o waifo, na verdade, é o um. Tá, esse waifo, na verdade, é o um, esse aqui é o dois, meia, dois e tá certo. Ah, não, 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 esse aqui é o um. O um, na verdade, é a seta pra cima e pra baixo. Eu tava pensando ao contrário. Tá. Então, o um é a seta pra cima e pra baixo. A seta pra cima e pra baixo tem que ficar... É o três, nove, dois, tem que ficar fechado, tá. Isso. Vamos em ordem aqui. O dois. O dois agora é a seta pra esquerda e pra direita. A seta pra esquerda e pra direita é o 415, então... Tem que ficar aberto. Tá certo. Isso aqui. A seta pra esquerda e pra direita. Ele agora é o dois. E o dois tem que ficar fechado, como tá. Isso. Com esse aqui é o um. É, esse é o waifu. O waifu... Ele, na verdade, é o um. E o um tem que ficar aberto. Tá. O x... Agora é o waifu. E o waifu é o 349. Então tem que ficar aberto. Tá. O três. Agora é o x. E o x é o 416, tem que ficar fechado. A seta pra cima e pra baixo. Agora é o 316, o 316, tem que ficar fechado. Ok. Vamos ver se agora... Dá certo. Não consigo imaginar, né? Eu desenhei uma coisa errada ali, né? Tá faltando... Tá faltando mexer em algum. Qual que eu voltei errado ali. O um, que na verdade agora é a seta pra cima e pra baixo. Ah, como é? Eu acho que esse aqui que tá errado, né? O que é a seta pra cima e pra baixo é o 392. É o um que tá aberto a mais ali. Não, como é? Esse aqui é fechado mesmo. O um é a seta pra cima e pra baixo. 392, tá fechado. O que é que tá desenhado ali? Eu errei algum. Ele tá com o 4 aqui. O 3... Deixa eu ver. O 2. O 2 é a seta esquerda pra direita. O 2 tá certo. Porque é o... 415. É, tem que ter... Não, não. 3 pretos. Esses 3 ali. São esses aí. O 2. O... O Waffle, que agora é o 1. Que é o 262. E o X. Que agora... É o Waffle, que é o 349. Deveria ser isso aqui. Eu vou tentar apertar por todas as luzes aqui. Porque vai que é. Vai que é só a lua que tá errada. E o X tá certo. Porque é. A não ser que agora sim eu tenha que botar ao exato oposto. O que eu fiz. Não seja por isso que a gente troca todos ali de novo. Tá. Vamos trocar todos de novo. Às vezes é só de novo a questão de botar no... Na moral, de novo. O negócio é muito títico. É... A lógica é essa aqui mesmo. Tem muito... Faz o exato oposto dentro da galera. Mas se não for isso a gente... Resolve no próximo vídeo. Vendo na... Na internet. Mas... Espero que dê certo. Tem umaasmvivência. Tá. É Tabi translation... Essa uma nineta. Tá. Não... Não... Tem essas outras nuas aqui, por mais que eu ache que a lua não vai ficar certo. Não foi, a gente vai deixar esse vídeo aqui numa nota de fracasso, mais uma vez a gente tem tudo aqui no diário, eu realmente achei que era isso, achei que era um símbolo virando o outro dali, tem as notas, deixa aí nos comentários o que vocês acham que é a solução desse puzzle, que eu vou pensar mais um pouco nisso e se eu não conseguir eu aviso se eu tive que olhar na internet ou não, com toda honestidade, imagino que vai ter que olhar na internet sim, porque eu não estou sabendo. Assucinei o melhor que dava ali, dormir um pouco aqui, pensar um pouco nisso e aí no próximo vídeo a gente passa nesse puzzle aqui, mas foi bem divertido mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo do Call of the Sea e a nossa série continuando no próximo vídeo. Pessoal, obrigadão pela audiência, pela joinha, os comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.